Estão vendo nossa mestra, né? A abordagem Pichler, fruto da observação e registro minucioso das ações de milhares de bebês, nos oferece descobertas preciosas. Para Amy Pichler, o desenvolvimento da criança se produz mediante sua atividade autônoma, sem a interferência direta do adulto, considerando a criança como parceira, fazer com a criança e não fazer para a criança. O que é realmente importante é a relação, é o vínculo, o que as ideias pichlerianas, de certa forma, elas podem colaborar e contribuir para isso. Mas o que fica em primeiro plano é essa relação de vocês dois. As mãos que cuidam podem ser delicadas, seguras e atentas, ou frias, nervosas e rápidas, né? Num sentido ampliado, sinto que são elas que mediam e constroem nossa relação com o mundo. Um dos grandes desafios da criação é encontrar uma medida entre intervir, acolher e esperar o bebê passar por uma dificuldade. O Javi está brincando e ele se machuca. E eu não acolho ele nem com uma palavra. A vida abarta pequenos momentos de infelicidade, de pequenos desequilíbrios. A atmosfera é calma, ele está tranquilo com a mamãe, eles têm um bom linha. E então, mesmo com um pequeno malheur como isso, ele se machuca muito bem rapidamente. O seu amor A criança não quer o caminho mais fácil. Eu coloco o braço aqui e tiro. Isso. 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 Isso.